Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Bem-vindo 2012, feliz ano novo para você! E o primeiro Direto da Bolsa do ano começa confirmando os dois novos papéis que vão fazer parte do Ibovespa entre janeiro e abril. Saiu a terceira e definitiva prévia do índice. Olha só, entram no índice as ações da empresa de diagnóstico DASA. E da companhia de aluguel de veículos e gestão de frotas localiza. Agora, o índice é formado por 70 ações. E na tela você confere os cinco ativos com o maior peso na formação do Ibovespa. São eles, Vale com 9,28%, Petrobras com 8,23%, OGX 5,19%, Itaú Unibanco com 4,69% e Bradesco com 3,36%. Falando em OGX, a empresa obteve licença do Ibama para realizar o teste de longa duração lá na Bacia de Campos. De acordo com o cronograma divulgado pela OGX e também pela OSX, a produção de petróleo da OGX vai começar em 23 de janeiro. É a primeira vez que as empresas assumem uma data, depois de sucessivos adiamentos. As ações ordinárias da OGX fecharam o ano passado com uma queda de 32%. E para você ficar de olho nas pechinchas da Bolsa, na página de seu dinheiro aqui de exame.com você encontra uma lista que mostra alguns dos papéis mais negociados da Bolsa e que estão com um preço bem inferior ao valor patrimonial. Obviamente, papéis que sofreram bastante com o pessimismo do investidor em 2011. Suzano, Gafisa, Marfrig, dentre outros. Vale a pena dar uma passada lá. A lista foi elaborada pela consultoria economática. Primeiro boletim Focus do ano. As projeções para a inflação apresentaram trajetórias opostas na primeira pesquisa de 2012, com queda das previsões para 2012 e elevação para 2011. Vale lembrar que o número do ano passado será conhecido na sexta-feira. A mediana das expectativas para a inflação medida pelo IPCA em 2012 caiu de 5,33% para 5,32% no quinto recuo consecutivo. Há um mês, o número estava em 5,49%. Para o número fechado de 2011, economistas voltaram a elevar as previsões e a expectativa para o índice subiu de 6,54% para 6,55%. Na terceira elevação seguida, com a alta, o número se distancia ainda mais do permitido pelo regime de metas de inflação, que tem como centro 4,50%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.